E aqui é a mesa que eu peguei Gente, não vou falar tão alto porque tô com vergonha, tem muita gente lá na frente né Mas o que vai acontecer? Essas primeiras semanas não vai ser aula normal Na minha faculdade eles sempre pegam os alunos novos pra fazer um acampamento por uma semana Pra gente acostumar antes das aulas e conhecer a faculdade e tal, enfim Então essa semana só vai ser a semana de adaptação e só vai vir gente nova Não vai ter estudantes velhos aqui da faculdade, só vai ter gente nova que nem eu e é isso E gente, vou mostrar o dormitório que não vai ser o meu oficial Esse daqui vai ser só por uma semana, mas vou mostrar pra vocês, calma aí A mesa é mó grande, aí eles já tem iluminária, então acho que nem vou precisar comprar Eles deram um eco bag, aí dentro tem bastante coisa, eles deram garrafa Vou abrir pra vocês, calma Ele vem assim e máscara, eles deram essa caneta aqui e esse bloco de notinhas Ó fofinho Esse quarto aqui é de quatro pessoas, então a mesa aqui, aí as canações aqui em cima Nossa senhora, só porque eu gravei tá começando a construção E aqui é a mesa que eu peguei, eles já dão na cadeira, já dão tudo E o armário é assim ó Espaçoso até né, mó grande Mas não sei se vai ser assim no meu dormitório também Eles deram um caderninho que a gente vai usar durante essa semana Aí eu tô anotando meu nome, as coisas que eles tão pedindo, tipo idade e tal Agora são 11 horas Eu vou ter que esperar até 1h30, tipo fazendo nada aqui Eu achei que é muito sangue Olha o meu crachá gente A minha voz é koreada Um não, eu tô semis Ah, isso é uma câmera? É isso, o meu nome? Eu não estou fazendo isso Ah, eu tô filmando Ah, eu tô filmando Ah, isso é isso Aí você vai ver Não tem o meu nome Ah, isso é isso É isso Ah, isso é isso E a gente está mudando para o dormitório agora E o dormitório que eu vou ficar por quase um ano Vai ser com essas duas aqui E tem as outras lá atrás Essa daqui Ela é a mais velha Ela é a mais nova Viu? Então, a senhora vai fazer isso? Tô voltando aqui depois de uma semana para vocês Foi uma programação muito corrida Então eu não consegui gravar quase nada para vocês Mas já me mudei para o dormitório Para ficar por um semestre inteiro E eu vou mostrar para vocês como é o dormitório É igualzinho o outro, só que é um pouco menor Enfim, já organizei tudo, coloquei minhas coisas na mesa E olha aqui, a mesa é muito grande É maior que minha mesa lá da minha casa Então eu organizei bem rapidinho Preciso organizar melhor depois Eu vou dividir o quarto com mais 3 pessoas Mano, eu nunca dividi o quarto com pessoas desconhecidas Não é desconhecido porque a gente já se conhece A gente está amiga já Só que eu fiz assim, é meio estranho, não sei Mas eu acho que eu vou acostumar bem rapidinho Porque como a gente teve uma semana para se conhecer E a gente se aproximar, eu acho que vai ser suave Espero que seja suave E aí E aí E aí E aí Gente, agora são 11 horas da manhã Ontem não consegui falar muito com vocês Porque eu estava com vergonha, né? Então quando tem gente no meu quarto, eu não consigo gravar Ou seja, nunca Mas eu vou tentar, tentar não Eu vou ter que me acostumar a falar com a câmera Enquanto as meninas estiverem no quarto Mas enfim, estou tentando me acostumar aos poucos Eu fui para o culto, agora estou sentada aqui no sol Porque o tempo está muito bom Não tem nem negócio de poluição, sabe? Porque sempre tem aqui na Coreia E eu estou esperando meus amigos Eles estão andando pela quadra Estão dando uma volta, porque aqui é muito grande Vou mostrar para vocês E aí Buenos dias Gente, tô muito inchada, meu Deus do céu Oh, isso? Gente, eu acabei de voltar pro quarto E eu saí da minha primeira aula, né E como essa primeira semana é muito novo Pra todo mundo O professor só introduziu Ele falou as coisas que ele fez, faculdade e tal Então eu nem gravei porque Não sei, ele só fez introdução e nem deu tempo, sabe Agora são 11 horas da manhã Então eu só tenho aula às uma E eu vou ver se os professores vão fazer a mesma coisa sempre Só de introduzir e tal E qual coisa eu gravo pra vocês As salas são muito cheias Não é que na escola do Brasil, sabe, que se tem que estar só uma pessoa É duas pessoas assim sempre Então sempre tá muito cheio Tô pensando se eu vou continuar vendo essa aula, cálculos, né Eu só fui hoje pra ver se Sei lá, se eu ia achar alguma coisa difícil Mas como ele só se introduziu Não sei, eu tô vendo ainda Porque eu tô com muito medo de pegar muitas matérias difíceis Aí na hora da prova eu pegar só nota ruim, entendeu Porque como é o primeiro ano e tal Então eu quero ir bem, sabe, com calma Mas enfim, eu vou, eu tenho que almoçar daqui a pouco E daqui a pouco eu vou pra aula de novo Aí eu tenho três aulas seguidas depois Então eu vou descansar e é isso E aí Quer dizer cho que legal Incolente Ação Já lo tenho que embora Tchau Tchau! A gente não quer riquei. É verdade. Seu deky device é difícil. Nunca gente muito mais atento. Pai do dia, se vê tudo isso aqui. O que é que já quer isso? Como você vai ficar aqui. Como você vai errar isso? Como você vai ver a coisa estiosa? Quebra como você vai ver isso? Como vai ver? a gente até se sentou. Então, depois... A gente vai aqui para o outro e aí... viz em casa... Vizinho, vizinho, vizinho Vizinho! Vizinho, vizinho, vizinho Vizinho, vizinho, vizinho Vizinho, vizinho Vizinho, vizinho Vizinho, vizinho Vizinho, vizinho Vizinho, vizinho É uma espécie de bairro! É uma espécie de bairro! É isso aí! É muito bonito! É muito bonito! É legal! Eu estou em uma espécie de bairro. Não tem uma espécie de bairro! Você é japonês? Sim, é japonês. Você é japonês? Você é japonês? Você é japonês? Você é japonês? Oi! Eu separei esse tempo agora rapidão pra conversar com vocês Porque esse é o único momento que eu tô sozinha Desde que o dia começou Então, uma coisa que eu percebi muito na minha faculdade E eu já sabia antes de entrar, né? É... Eu não tenho tempo pra ficar sozinha Então eu sempre vou estar com o meu grupo Eu sempre vou estar fazendo alguma coisa em grupo sempre E mesmo que tá meio cansativo Porque, meu, gasta muita energia, né? E eu que tava acostumada a ficar sozinha em casa sempre Foi uma coisa assim, ó Puff! Mudou muito rápido Mas eu não reclamo nada disso Eu sou muito grata Porque eu quis estar aqui faz muito tempo, sabe? Então eu não tenho tempo pra ficar sozinha Pra gravar, conversar com vocês E eu sei que isso não vai ser pra sempre, sabe? É uma coisa de adaptação da primeira, segunda semana de faculdade Mas eu tô muito feliz que tudo tá, sabe? Mudando aos poucos Que eu tô numa rotina muito mais diferente Agora, em relação ao primeiro dia de aula Não foi tão corrido Porque os professores só se introduziram Eles falaram o que eles vão fazer no curso O que eles vão, sabe? Como vai ser durante o semestre Então não tem tanta coisa que aconteceu no primeiro dia Provavelmente eu vou ter muito mais coisa pra mostrar pra vocês Como aula, eu estudando Daqui a alguns dias Eu já tenho uns dois, três trabalhos pra entregar E são muito simples Então não tem, sabe? Aquele negócio que tá muito corrido Porque tem muito trabalho pra entregar Porque é trabalho tudo fácil De primeira semana Então é isso E é isso, gente O vídeo vai terminando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Prometo que eu vou trazer muito mais conteúdos pra vocês E se vocês quiserem ver alguma coisa aqui da minha faculdade Coloquem nos comentários Que eu vou tentar fazer de tudo pra mostrar pra vocês E é isso Beijos